Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Fcona e hoje eu vou mostrar para vocês ofertas de inverno, tanto menino quanto menina. Então, eu vou esperar o primeiro comentário que tiver, lembrando que esse vídeo está sendo gravado no Facebook e vai ser replicado nas outras redes sociais, então o primeiro comentário que tiver, olha, eu quero menina ou menina, a gente vai começar por esse gênero, tá bom? Estou só aguardando o primeiro comentário para eu saber por onde eu vou começar hoje, será que vai ser pelas meninas ou pelas meninas? Estou aguardando a opinião aí de vocês, tá? Olha, lembrando que todos os preços do vídeo são de varejo, tá bom? E para varejo a gente não tem mínimo para compras e esses preços aqui válidos também para as lojas braças, tá bom? A Valguer falou menina, então a gente vai começar com as meninas. Antes de continuar com o vídeo, vou mostrar para vocês só a nossa loja aqui, tem bastante opção, tem muita gente que pediu peças de adulto, estão me pedindo frequentemente, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha, com a loja com muitas opções de todas as numerações. Eu vou fazer um vídeo essa semana ainda para mostrar para vocês de adulto, eu prometo, tá bom? Então vamos começar mostrando, menina, aqui ó, Brandili, R$31,00 do PLG Conjuntinho. Outra opção aqui, R$38,00, conjuntinho também da Brandili também do PLG. Mais um PLG agora da Kili por R$33,00, só o preço top nesse vídeo, olha. E aqui Milon R$49,90, olha que graça também. Milon é sempre fofo, né? Ó, Brandili R$35,00, tá muito bom o preço desse conjunto. Aquele sobretudozinho, olha, o bebê fica super quentinho. Vestidos, ó, por R$26,00 a lenice. Vamos mostrar aqui vestido Milon por R$51,00, olha que graça, com um lacinho super fofo. Brandili por R$22,50,00, também numeração PLG. Olha aqui, outra opção, PLG por R$26,00 da Mini, tá? Aquele licenciado que a gente ama. R$38,00, Brandili. Esse daqui é bacana que dá para usar tanto inverno quanto verão, porque ele é regatinha e vem um boleirinho, tá? Olha que tampa fofa. Gente, vai marcando os amigos aí, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque quanto mais cliente, mais oferta a gente tem para oferecer, tá bom? Ó, R$32,00. Se você está em alguma rede social, marca os amigos. Se você está no YouTube, manda pelo WhatsApp, ó. A gente está mostrando agora a numeração, ó, 3. R$36,50, tá muito bom o preço desse conjunto daqui, ó. Blusinha de Cotton, calça de Cotton também, tá? Essa daqui. Isso. Ó, conjuntinho R$44,50, Brandili. Tá super fofo esse conjunto de moletom. Olha esse das princesas da Frozen, que lindo! Não tinha visto ainda, tô... gostei. Minha filha está na fase de Frozen, ó. R$59,90. Essa legging super fofa, toda estampada de Frozen. Patrulha canina, tá chegando muito mal. Vê quem gosta de mal, tá chegando bastante coisa aqui na loja, ó. R$58,00, numeração lá, o 3. Olha que tamanho de legging. Esse aqui é um 3, mas é uma legging bem grande. A forma da malva é grande, tá? Olha que quilo por R$45,00. Olha a calça. Vamos lá. Próximas opções aqui. Brandili, R$32,00. Mamães de menino, não me abandonem. Eu sei que eu estou mostrando de menino, de menino vem logo na sequência, tá bom? R$38,00, Brandili, numeração ao 3, vestido flanelado de moletom. R$44,90. Esse turma da malha é super bacana. Vamos passar isso aqui pra cá? Olha que lindo. R$44,90. Outra opção aqui, Kili, R$54,00 também. Moletomzinho flanelado. Ah, esses aqui que tem bolerinho, eu sempre adoro esses coletinhos, ó. R$53,00 esse daqui da Elian. Super fofo também. Aquela segunda ou terceira peça, né, se for conjunto, que dá pra você usar com outras opções, fica super bacana. Olha aqui, Brandili, vamos ver o preço. R$44,50, numeração 4 ao 10. Mais malve chegando, ó, R$68,00 da Princesa Sofia, numeração 4 ao 8. Olha aqui, R$45,00 Kili do 4 ao 8 também, conjuntinho de foto. Mais Kili aqui, esse é super bacana, diferente o modelo, olha. R$69,90. Olha que legging fofa, toda estampadinha de coração. O like é muito importante, então se você tá gostando do vídeo, vai dando seu like aí pra gente, que é super importante, pra saber se vocês estão gostando ou não do que a gente tá apresentando, tá bom? Ó, R$58,00, R$48,00 Malve Kids também, opção de conjunto. Agora, os vestidos, vamos mostrar aqui. R$53,50,00 vestido Brandili, lembrando sempre que eles possuem outras cores, ó, esse daqui é de gatinho e vem com bolero, numeração 4 ao 10. Mais uma opção, R$44,50 Brandili do 4 ao 10, com cinto. R$32,50,00, 4 ao 8,00 ali, olha que lindo, também vem com cinto, tá bom? Os cintos ficam meio desmilinguidos assim no vídeo, mas é porque não tem uma cinturinha pra segurar ele, né? R$28,00 vestido Fachini 4 ao 10, também tem cinto, super bacana. Olha esse outro Fachini 4 ao 10, agora com bolero, eita, a manga ficou presa ali, com bolero, olha que lindo, e também esse daqui já é o bolerinho embutido, tá? Ele é fixo, não sai da peça. Aí aqui vamos chegar no juvenil que o pessoal pede bastante, R$63,00. Tem muita gente que fala, ah, fui na loja onde encontrei a variedade e o preço. Gente, a gente não esconde nada que vocês têm que procurar, porque olha, eu juro, a loja é muito grande, às vezes eu trabalho aqui, às vezes a gente não encontro uma peça, porque é muita variedade. Então, diga pra sua vendedora, fala, olha, eu tô querendo peças de uma faixa de valor assim, ou eu quero de algum personagem específico, eu quero, por exemplo, de unicórnio, e a gente vai mostrando pra vocês. Mas a variedade é muito grande, então realmente às vezes é mais difícil de encontrar, mas a gente não esconde nenhuma peça não, estão todas na loja, tá bom? Pode ser também que vai chegando novidades, quando de repente você chega na loja e vem comprar, e não encontra essas peças, e a gente tá sempre recebendo novidades. Olha, tem bastante coisa chegando, o pessoal tá conferindo ali no caixa também, ó. Tem bastante novidade chegando, e assim que vai chegando a gente libera e põe na loja, tá bom? Olha aqui. Continuando então, menina juvenil, ó, R$63,00, conjunto alenista, super bacana. Olha essa calça aqui diferente, tá? Com elástico na cintura, super bacana. Próxima opção, que lindo, R$10,16, R$66,00 o conjunto de moletom. Olha a calça, vamos pro próximo, R$77,00 aqui também, numeração 10 ao 16, super fofo. Vamos no unicórnio de novo. Essa coleção tem muito unicórnio. Do 12 ao 16, grande li, R$64,00. E o último das meninas juvenil, R$68,00, conjunto aqui com capuz e a calça de moletom. Ai, mas vocês não mostraram muito juvenil, gente, a gente tenta fazer os vídeos pra agradar a todo mundo. Então, por isso que a gente mostra 4, 5 opções de cada numeração, que é pra vocês ficarem curiosos e virem até a loja, tá? Ó, vamos começar com os meninos do P.L.G. R$29,50 o valor desse brand li do P.L.G. Olha aqui, R$36,00. Olha que fofo, tem até punhozinho na manga. R$36,00, numeração P.L.G. de bebê. R$37,00 esse faquine também do P.L.G. Vamos pro próximo, Camilos, R$44,00. Olha que linda a estampa. P.L.G. também, tá bom? Vamos lá, R$49,90 brand li do P.L.G. com o pandinha que eu adoro. Olha que detalhe bacana nos punhos, pra dar uma diferenciada no conjunto. Tem zíper e capuz. Aí vamos entrar no 1 ao 3 de menino. O menino é mais simples porque não tem vestido, então acaba tendo um pouquinho menos de peças, né? R$36,00, numeração 1 ao 3 brand li. Super bom o preço, R$37,00. Outro de preço ótimo que tá chegando mal, viu? R$37,00, numeração 1 ao 3. Olha que legal. Mais opções. A Lenice, R$47,00. Gostei da cor. É uma cor diferente do que a gente tá vendo por aí, esse azul. Olha aqui. R$58,00 a Lenice, numeração 1 ao 3 também. Tem esse zíper bacana, que é um detalhe que eu nunca vi nenhuma marca, primeira vez. Gostei. Pra ajudar a vestir. Olha aqui, tem o bolsinho e o capuz, tá? Mais um do 1 ao 3, ó. R$43,00, numeração 1 ao 3, malvi. E agora a gente vai entrar no 4 ao 8, tá bom? Brand li, 4 ao 8, R$46,00. Todos os preços, aliás, 4 ao 10, né? Fui corrigido e é verdade, porque a gente vai se distraindo e algumas marcas são 4 ao 8, outras são 4 ao 10, que é o caso da Brand li. R$46,00. Olha aqui. O dinossauro. R$49,90, Marlan, do 4 ao 8. Vamos pedir ajuda aos universitários. Marlan é 4 ao 8 ou 4 ao 10? Marlan é 4 ao 10 também. Então 4 ao 10, R$49,90. Olha aqui. R$56,00, Brand li, 4 ao 10 também. Olha, com uma estampa bem bacana. Estampa gráfica. Olha aqui, tem um punhozinho aqui no pé. R$53,00. Númeração 4 ao 8, Relian. E aí vamos entrar no juvenil masculino, tá bom? Do 12 ao 16, Brand li, por R$65,00. Olha aqui. Mais uma opção. Aqui, do 12 ao 16, Malvi, R$59,90. Estamos chegando ao final desse vídeo, gente. Então não esquece de dar seu like, senão eu fico triste e aí eu fico uma semana sem gravar vídeo. Ó, R$65,00. Sempre o like de vocês, o comentário para atingir o nosso trabalho e a gente ficar muito feliz de ver o retorno, de ver se vocês estão gostando. Se não gostar também pode dar opinião para a gente poder melhorar sempre, tá bom? R$63,00. Da Lenice, numeração. A Lenice, numeração 10 ao 14. E aqui, Lunender, Alacazudo, 10 ao 14 também. Por R$59,00, tá bom? Todas as ofertas aqui são válidas para as lojas. As bras, tá bom? E se você gostar de alguma dessas peças, não perca tempo. Vem garantir na loja. A gente não esconde elas, o que acontece é que elas vendem muito rápido. Então se você gostou, para garantir, vem até a loja, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.